Seguinte, rapaziada, finalmente tô trazendo aqui o vídeo que eu queria, é, demorou um pouquinho porque eu tava esperando o jogo lançar, né, a versão aqui global, em português, PT-BR, pá, pra trazer os segredos, as dicas, com os menus em português, né, numa língua que a gente entende e sabe onde tá clicando. Além disso, eu queria eu mesmo jogar o game ali, clicando em tudo, explorando tudo, descobrindo as coisas, e realmente, eu descobri um negócio bem bacana, espero que seja útil pra vocês, e acho que é útil também pra outra pessoa que possa estar jogando, então mostra esse vídeo aí pra maior quantidade de gente possível pra fortalecer com nós aqui, porque o Grand Cross tá um game muito bacana, e nós estamos lá todo dia jogando ele em live, nossa live começa às 5 da tarde, de domingo à sexta, só ir lá na Twitch, procurar LuderKing, link aí na descrição também, e atenção, bora fazer uma bagunça, uma zoeira lá, porque segunda-feira, a gente vai abrir a live 5 da tarde, e vamos fazer as primeiras invocações de verdade aqui no Nanatsu Global, entendeu? Tô juntando os diamantinhos lá, e segunda-feira, 5 da tarde, vamos abrir a live, fazer aquela invocação muito louca e cheia da zoeira, e depois a gente faz, né, o videozinho também com o que a gente fizer lá, então, conto com todos vocês, mano. Segue aí no canal de live, brota lá segunda-feira, 5 da tarde, e espero que curtam aí esse vídeo de agora, beleza? É nozes. Rapaziada, diga pra mim o que está mudado aqui no meu jogo, diga pra mim, enquanto eu piso, piso em cima aqui, mano, diga pra mim o que está diferente, diga pra mim, mano, o que me deu a resposta das perguntas que eu precisava, e a ajuda pra seguir em frente nesse mundo de miséria. Tem miséria que é o jogo aqui da pouca coisa, entendeu? Assim, eu meio que não queria gastar, eu gastei pelo bem da ciência, e descobri uma coisa que, meu amigo, dá bem que eu descobri cedo, mano, dá bem que eu descobri cedo. É um tal de decorações. Ah, mas não é skinzinha, negocinho, meu irmão, esse skin de roupa, do boneco ali, né, capacete, espadinha, dá atributo, você acha que a skin da sua casa, da sua mãe, não, a mãe é do Hulk, né, da taverna não vai dar, mano? Esse tapete me dá 5% a mais das porções de XP. Cara, cada vez que tu vai upar um bonequinho ali, vai, 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 7, 6 porções, né, 6 porções, cara, meu irmão, meu irmão, e essa aqui é a humilde, tá ligado? Ela daria 6 mil de XP, tá dando 6 e 300. Ah, isso é uma bosta, é uma bosta, fala sério, fala sério. Meu irmão, quando tu upa um personagem, vai, vai 50 daquilo ali, meu irmão. Meu irmão, botei esse ban aqui no SSSSR, porque a história mandou, missão ali do jogo mandou, e, meu irmão, muita coisa, meu irmão, 39.375, 5%, mano, em número alto, faz muita diferença, e, mano, então você vai upar mais os seus personagens, gastando menos negocinho, mano, é isso que a gente quer no Gacha, meu irmão, economia suprema, economia suprema. Daí, o pisozinho de XP, eu fui logo seco, porque o que eu mais vou fazer aqui é upar personagem. Daí, você, pra upar, pra pegar as poçõezinhas de XP, vai farmar na masmorra de XP, né, mano? É a porta, ó, a porta aqui, mano, a porta. A porta é 10% de aumento no medidor de recompensa da masmorra. Daí, o medidor de recompensa, isso aqui que deve dar um aumento lá e vai te dar essa braba aqui, ó, o mazinha, né, então é bom também aumentar isso aqui, mano. 10 diamantinho, tá ligado? O bagulho é barato e faz uma diferença. E a vitrola, aumento de 5% na taxa de partida mata-mata. Isso aqui é a raid, o chefe, mano. Você vai masturar os monstis e começa o mata-mata, que é um chefzão boladão lá pra você, né? Farmar seus bagulho com a rapaziada aí, né? Bagulho com a rapaziada aqui, que às vezes o meu linguajar fica diferente, né, mano? Fica diferente, é o que eu quero dizer porque eu falei, entendeu? Mas tá lá. É um bom local pra você gastar o diamante fora a invocação, né? Tem isso, tem aqui na invocação pra pegar a galerinha, os personagens e as moedas, se vier repetido. Moeda é god. E tem uma loja específica aqui também, né? Que por enquanto tem coisa lá, mas nem tanto. Cadê lá? É editor, né? Mas acho que em algum momento vai chegar o pacote brabo aqui, que aí vai ser... É meio caro, uns 200, 300 diamantes, 250, sei lá. Mas tem uns bagulhos muito bons. Shopping. Precisa de um app. Você precisa tudo de um app. Não perca a promoção. Oferta gelâmpago todos os dias. Frete grátis, free. Entendeu? Se não entendeu o grátis, o free você entende, né? Pra todo o Brasil. Primeira vez no Shopping. Cadastre-se pra ganhar cupom. Shopping. Te vejo lá. No Shopping. Agora tem que acordar mais 20 segundos. Dá tela parada. Que eles não sabem configurar o negócio pra 30 segundos, não. E até aqui só. Shopping. Acabou. Vai tentar esperar mais 20 segundos. Eles fazem o ad em 10. Mas o jogo dá 30 pra eles. Que legal, né? Vai ter que esperar mais 20 segundos. E vai ter a janela pra instalar. Eu sabia. Desgraça. Podia estar essa tela antes, não? Bandbull. Shopping. Falando de personagem, rapaziada. Falando do reroll mesmo. Eu falei que é mais da questão da pessoa. Porque, mano, não vai mudar o jogo. O melhor das vezes não dá hit kill. Não é um punch main, não, rapaziada. Lá na frente ele vai ter uma diferenzazinha. Porque um chefzinho é mais fácil com ele. E algumas masmorras ali também. Mano, no jogo mesmo tu faz com ninguém, mano. Só com a bet. Eu esqueci dela. A bet que você ganha ali fazendo a história. A primeira missão. O King Azul já era. Eles que eu uso, mano. Eles que eu uso. O melhor das vezes eu uso por quê? Porque ele tem um... Ele bate ali e tal. Mas depois vai usar ele melhor. Tanto é que você não precisa se preocupar com o reroll estressante, né? Que vai estragar seu jogo aí, mano. Deixa eu ver se eu clicar nela que aparece. Não. Mas você chegou no jogo. Ela já vai te dar ali as recompensas diárias. E esse aqui eu acho que é o de lançamento do jogo e tal. Que é no final de duas semanas vai ter esse aqui. Mas o padrão é... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui fica se repetindo, mano. Você vai pegar um SSR ali, ó. Garantido a cada semana. É de boa, mano. Se não pegar alguém bom, alguém repetido, pode virar moeda. E moeda é importante. Juntou cinco, tu vai comprar um SSR bravo lá na loja. Por enquanto, acho que não tem muitos não, né? Uma hora vai ter e você vai gastar lá, entendeu? No seu grupo, o boneco da esquerda tem muito mais chance de começar a partida com uma skill no nível 2. Jogamos cinco vezes. Quatro vezes foi isso. A Beth começou com a skill nível 2. E o jogo mesmo não mostrou, mas aconteceu. E tem um debuffzinho. Hum, segunda seguida da Beth já, hein? Hã? Eu não queria dizer nada não, hein? Mas a lenda é verdadeira. Agora tá bom porque não tem o diálogo. A gente tava rolando um diálogozinho ali. Ó, não é 100%. Não é 100%. Pô, mas isso aí o jogo avisa ali, rapaziada. Que o King, quando tu desbloqueia ele, ele faz evolução dos itens. E des-evolução. Ih, aqui eu não reparei. Ah, lá, nível 2. Nível 2. Começou com 2. Então dá pra fazer o time baseado nisso. No PVP também deve ser? Também deve ser, mano. É isso aí, mano. Os outros dois ali vai vir emboladinho ali no meio. Duazinha de cada. GG. Caramba, o que que é isso? Cheio de segredo. Cheio de segredo. Não dá, mano. Não dá. Vamos vir aqui. Lojar de moedinha. É aqui, né? É aqui, ó. Aqui. Ourinho grátis todo dia. Ourinho grátis todo dia. Ah, vai pegar ouro, fazer ouro. Vou vender esse ouro, mano. Vou vender esse ouro. É aqui que vende, né, mano? É aqui que vende ouro. Olha como é que vende, mano. Eu vou vender tudo, mano. Não vende aqui, rapaziada. Aí, ó. Trinta e sete e quinhentos, hein? Trinta e sete e quinhentos. Faz isso não, mano. Ih, pode ser que eu vou chamar a mulher ali e não vou ter o presente dela, mano. Mas vamos lá. Junta um monte de coisa, um monte de coisa. Eu acho que a chamada diária, diariamente, é grátis pra você chamar ela, mano. Ó. Ó, depois custa dia, mano. Beleza. Se eu for pra cidade voltar agora, vai tá ali. Vou ver o que ela vai pedir, mano. E o que que ela vai me dar, mano? Aqui, ó. Ó, 20%, mano. Eu vou vender as coisas por 20% a mais, entendeu? Já era, mano. Já era. Ué. Ah, mas se eu der um realzinho, vou ganhar pouco. Tá, mas, né? O negócio é ao longo do jogo todo, você juntando tudo e, mano... Como é que eu saio daqui? Agora, voltando pra taverna, você tem que sair e voltar. Ou ir só pro mapa mundo e voltar pra taverna, se eu não me engano. Ela já tá sentadinha ali já. Tá aqui a Veroniquita. Ó, falando em ouro, né, mano? Paga aí, Hulk. Paga nóis, paga nóis. Boa. E aí, Verônica? Qual moteliamas? Como estás? Qual a coisa mais gostosa na taverna? Cerveja, pô. Então pode servir a bebida. Nice, pô. Ah, ela aqui é a torta de carne com leite. Será que eu tenho como fazer isso? Do nível 2, da cidade 3 e a cidade 4, eu acho, né, mano? Você já vai ter as coisinhas que ela pede já, parceiro? Já vai ter, já vai ter. Beleza. Entendi, entendi. Eu tô aqui pra comprar, rapaziada. Ó o alvo aqui do que ela aqui, ó. O certo é você já ter uns negócios desse já, mano. 6 mil de gold, mano. O caso que a gente olhou era 37.500, tá? Mas 15 mil outros. Então agora pronto. Já vou dar o presente da mulher. E 20% a mais, mano. Stonks, caramba. Stonks. Já ensinei vocês aqui, meu irmão. Stonks no ouro. Stonks no XP. Para de perder esse negócio, hein. Para de perder as coisas. Não perde, não. Beleza, Verônica? Segura. Segura, moça. Me deu 10 mil. Recuperou o que eu gastei, né? Que bom. E pronto. 20%. Aqui direto não vale, rapaziada. O desconto aqui ainda tá o mesmo. Tem que ser vendedor da cidade, entendeu? Ó. 15 mil. Entendeu? Entendeu? É isso aí. Tem que ser na cidade. Loja de materiais. Agora vamos lá vender. Isso aqui, na verdade, pode vender para qualquer um, né? Mas eu vou lá no materiais. Vender 20%. Olha o ícone ali, ó. Já era. Stonks, rapaziada. Todo dia ensinando uma lição para vocês aqui, ó. De 15 mil foi para 18. Ah, mas isso não é muito, não. Eu tenho 12, meu irmão. Tenho 12. Eu tenho 12 vezes, meu irmão. Caraca, meu irmão. Aprende aí, rapaz. Economia com nós. Economia do free to play, mano. Ninguém vai passar a lição de gastar menos grana e pegar o máximo de coisa do que um free to play. Não tem como. Não tem como. Eu acho que eu tava com 6 mil e agora eu tô com 600. Não dá nada. Quebra uma caixa ainda pra pegar um frango. É um frango? Nossa, ontem eu procurei frango o dia todo e agora eu fui de primeiro. Eu acho que o que fica perto dela ali dropa mais, né? Começamos aqui hoje nossa jornadinha com 6 mil. Eu tinha 16, gastei 10 mil pra comprar a torta da mulher lá. Olha o que ela nos proporcionou, mano. Vamos pra 1 milhão, rapaziada. 20% é o bicho, pô. Vai falar que não, tá maluco. Só vendendo o que a gente já tinha guardado ali de maletinha de ouro. E fazendo a missão diária e a missão do caminho do herói lá, né? Aí foi dando as coisas, me dando as coisas. Agora eu vim de tudo aqui. Muito dinheiro, muito dinheiro. Escanor, a sulvia com um bigo. Pô, isso é bom? Todo mundo, se adiciona, hein, mano. Se adiciona porque, né? Trocar o troca-troca da amizade é muito importante aqui, ó. Amigos e tal. Aqui, ó. Eu já mandei pra todo mundo, mas tem um modo. Aqui, ó. Enviar pra geral as moedas. E aí, galera, você manda. Eles mandam de volta. E é assim que funciona, né, mano? Depois a gente gasta aqui. Olha quanta coisa boa eu tenho só pelo puri da amizade pra comprar. Loja de moeda. Moeda da amizade. Aí, ó. Moeda da amizade, pô. Pô, queria jogar com esse cara aqui, mano. O bicho do barril e das maracas. Nível 3, mano. Mas o que mais é certo ali de eu usar mesmo é vigor, rapaziada. Aí, ó. Comprei um vigorzinho. Aí já vai tudo. É porque é selecionar moedas diferentes, né? Pegamos, pegamos. Claro que você pode também trocar por moeda de prata e vai evoluindo. Mas, pô, 2 mil, pô? Tem um 200, certo? Né? Se eu fosse só parar de jogar, 249 de energia, moleque. Eu ia muito aqui, ó. Tag, tag. Quero XP, né, mano? O resto a gente se vira. Quero XP. Pelo menos nesse momento aqui. Sou eu. Eu, rapaziada, falando, entendeu? Aqui vai gastar as energias. Fizer um, se eu habilito o próximo andar. Mas tem uns que é mais difícil, complicado. A primeira vez já vai te dar um pote maneiro. Mas, fazendo algumas vezes, você vai aumentar isso aqui, ó. E é isso aqui que aquele... Aquela decoração lá aumenta. Fez umas três vezes, sei lá. Acho que eu já consigo umas três vezes alguma missão aqui. Isso aqui já vai encher e vai me dar uma dessas. Que é? A cinco estrela. A brabona. Então, ó. 249. Daí deixava aqui, ó. Engrenagem. Tem o quê? 249, mano. 249. 249. 249 aqui. Ok. Let's go. Tá bom? Aí ia ficar ali, ó, farmando. Ia fazer a batalha. Pegar a recompensa. Começar de novo. Até fazer essa quantidade que você definiu ali. E depois ia te dar o bagulho. Lembrando que quem tá na esquerda tem umas... Que o nível 2 ali já, mano. Inclusive, tá errado aqui. Pra que eu vou querer ela com o nível 2, pô? Os dois dela é bom. Um bate em geral, um bate em um só. Nível 2 é bom. Vou deixar ela aqui mesmo, tá bom? E aí deixou ele no automático, fazendo a tega. E pra quem joga em emulador ou coisa assim, com essa tela aí virada, assim, mano. Bota em pé. Que aí tem menos chance de dar ruim. Daí você mexe também aqui, ó. Pro seu celular não pegar fogo, né? Ó, a dica aqui é pela natureza. Pelo bem da humanidade. Deixa eu tirar do alto aqui rapidinho. Não, vou deixar aqui mesmo. Configuração do jogo. Tu bota o quê? Aqui, ó. Esse economia de bateria. Bota 30 segundos mesmo, né? 30 segundos. A lutinha vai começar aqui. Passou 30 segundos. Se você não tá mexendo em nada, vai ficar com aquela tela apagada. Vai gastar menos na bateria. Vai poluir menos aí a atmosfera. E é isso aí, mano. É isso aí. Ela teve uma nível 2 ali, mano. Como eu disse, você jogando com a tela em pé, vai travar menos. É menos perigo de você, né? Porque você vai querer fazer outra coisa. Ir no banheiro, ver o Big Brother, né? Você vai querer ver o Big Brother, né? Vota no Pyonga aí pra ele sair, velho. E aí.